Só salvinho rapaziada, tranquilão, suavinho, enfim, coloquei aqui no TED adesivos pra gente fazer a plotagem da grade da BM aqui, mano A última BM que eu tive, não lembro se vocês acompanham desde essa época, a grade dela era pintada de preto E essa aqui eu quero plotar, caso queira voltar pro cromado, é bem mais fácil de voltar, né, só tirar a plotagem e tá filé E mano, a gente vai plotar também a barra, se eu não me engano a barra ali é protetora do radiador, não sei qual é a função certa dela Mas a gente vai tá plotando ela também, ainda não decidi a cor, mano, não sei se eu deixo o trem mais neutro mesmo, um prato, um trem assim, ou sei lá O rapaz que foi lá em casa esses dias com a BM igual a minha, mano, plotou de azul, tipo o azul da BMW, esse azul aqui, ó Eu achei muito da hora, mas sei lá, tô pensando ainda Então se você gostar do vídeo, já escreve aí, deixa o like aí, acompanha aí que vai ficar doido, hein, no carro vai dar outra, cara, vocês vão ver, acompanha aí Aí galera, pra quem gosta de adesiva, que é o paraíso, hein Se liga Variedade Cidadão E a paratidão tá ali também, ó Placa preta, tá? É que você podia fazer o refinho dela, né? Refinho dela? Ué, se tiver preço, hein, não pega esse trem Vamos conversar no off-off Aí sim Galera, é o seguinte, dá pra tirar aqui a gradezinha aqui, sem tirar, né, sem desmontar o para-choque aqui Mas não sei, eu vou ver se talvez aqui desmonta aqui e seja bem mais fácil, tem acesso ali por trás Vou tentar adiantar aqui que o Teddy tá agarrado ali E... vamos tentar adiantar aqui Tirar, você tira essa borracha aqui, ó Tem esses parafusos aqui Eu vi isso num cara no YouTube aqui também, ensinando É... então vou tentar fazer igual ele aqui pra ver se dá certo Vou tirar aqui, tirei essa borracha Vou tirar os parafusos aqui pra ver se a gente tem acesso aqui Na parte de trás da grade lá, demorou? Aí galera, desmontamos aqui, ó Tem as travinhas por trás, ó Dá até pra tirar sem desmontar o para-choque, viu? É mais complicado, mas só apertar essas travinhas pra baixo aqui Sai tudo Então vamos plotar essa parte cromada aqui de preto E essa barra aqui ainda estamos vendo ainda Se vai ser prata, se vai ser azul, se o Teddy vai ter alguma ideia ali O Teddy tem umas ideias boas, hein Vamos ver Olha aí, rapaziada A plotagem do cara aqui é cabulosa, viu? Teddy adesivos Quem precisar Chama lá no Instagram Arroba Teddy adesivos Sem corte nenhum, ó Cabuloso, tá? Agora nós vamos colocar ali Mano, eu tô muito na dúvida Nossa, olha Olha a diferença que vai dar, menorzado O carro fica com cara mais de mal, tá ligado? Olha Isso é louco, filho Nossa Cabuloso Agora, mano Eu não sei que cor que eu pinto essa barra ali, velho Nossa, mano Tá me deixando muito na dúvida E eu tô com muito medo de plotar Eu tô entre três cores Um azul Que é tipo Ou esse daqui, ó Ele é tipo Tipo Sei lá, mano Tipo fosco, tá ligado? E tem um aqui que é tipo Refletivo Tô entre esses dois Prata E o vermelho Só que o vermelho eu não tô querendo Porque não tem nada que combine com o vermelho aqui, né, mano? Mas se eu plotar de azul Já vai combinar com esse aqui E a placa Mercosul também Que a gente vai trocar essa placa aqui O que vocês acham? Será que vai ficar da hora? Nufo, tô ansioso já, tá? Rapaziada Se liga na cor Que nós vamos plotar estranhos Só que é pra fazer diferente Eu vou fazer diferente mesmo Lançar um laranja fluorescente Esquece Tá parecendo ser vermelho Mas olha aqui Ele até acende perto do vermelho, filho Então vai ficar muito diferente Vocês vão ver Azar Vou meter o louco, mano Vou meter o louco Vou fazer diferente Queria colocar uma azul Mas azar Vamos ver o que fica Vocês estão comigo? Vocês me apoiam? Não Olha aí o pretão junto com laranja Vamos ver É galera Gostei demais Gostei demais O que vocês acharam? Olha aí Você tá doido Agora vamos montar as grades aqui Pra ver como é que vai ficar montado Cabuloso Olha o trem tomando forma Isso Que senhora Vou mostrar pra vocês Só prontinho daqui a pouco Vamos fechar aqui o Parachó Pra colocar tudo no lugar Já mostro pra vocês É filho Vai tomando Quem ficou diferenciado é ela Olha aí Tava com a ideia de fazer prata primeiro Vim aqui com a ideia de deixar a prata Bem simplesinho Que eu tava com medo Que eu tava com medo de ficar meio baiano Aí depois Falei assim Ah mano Prata vai ficar meio apagada Vamos lançar um azulzinho Meio que parecido aqui Com o emblema da BMW Aí mano Falei assim Ah Quer saber Vamos fazer um trem diferenciado Plotamos a grade de preto Olha aí Igual pintura Ficou top Até a gente tem a senha Só esse lado aqui A grade estava estragada Tinha um piquezinho na grade Aí ficou Meio altinho aqui Mas ficou top Olha aí Isso é louco E aí filho Tinha um pedaço ali Dessa cor aqui O Ted me deu a ideia de fazer Pra ficar diferente Deu pra fazer tudo Ficou doido Olha aí Você tá doido Deixa eu ver se dá pra ver Com o LED aceso aqui Você tá meio forte Se liga Acabou o rosto É rapaziada Eu vou falar com vocês O bagulho Foi monstro Olha isso Destaca Eu não tô nem com o flash Ligado Deixa eu ver Não Tá ligado Então E o bagulho Foi louco Nossa senhora Rapaziada É isso aí Só mostrar pra vocês Mano Achei muito louco Depois vocês vão ver Mais de dia Acabou que anoiteceu Mas ela ficou com uma cara de mal Eu vou falar com vocês Tá sinistro Tamo junto Até o próximo vídeo Não esqueça de deixar o like Se gostou E inscrever no canal Lembrando que vocês Tá tendo uma rifinha Da caixa 2.4 Por apenas 1 real E a partir de 50 números 40 centavos Então não dá mole Corre no primeiro link Daqui da descrição E garanta seus números Demorou? Vou ficando por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Rapaziada Rapaziada